A Avianca, que se destaca no mercado nacional pela atenção personalizada e o conforto que oferece aos seus passageiros, reuniu a imprensa no Hotel Intercontinental para anunciar as novas estruturas organizacionais e projetos de crescimento da empresa no ano de 2011. Confira! Na coletiva de imprensa que reuniu jornalistas de diversos veículos de comunicação, José Eframovic, presidente da Avianca, falou dos novos destinos da companhia. Ilhéus, João Pessoa e Natal. O presidente da Avianca falou também do investimento de 1,5 bilhões de dólares até o ano de 2016 para ampliação das operações da companhia. Nós estamos prevendo para esse ano um crescimento mínimo de 30%, o que nós estamos oferecendo de assentos em função dos aviões já contratados que chegam até agosto. Quando eu falo mínimo, porque normalmente o que acontece é que a gente acaba tendo uma demanda maior do que os assentos que a gente oferece. Resultado do trabalho que vem sendo feito nesses últimos anos. Na coletiva, foi anunciado a chegada de Tarcísio Gargione para ocupar a vice-presidência comercial e de marketing da Avianca. O executivo, que já foi vice-presidente de marketing e serviços da Gol e atuou também na VASP como diretor de cargas, falou que tem como principal missão na Avianca contribuir com a implementação de estratégias, políticas, comerciais e também coordenar as ações de marketing da empresa. O que me motivou, me seduziu foi o projeto. É um projeto de expansão, um projeto voltado para a qualidade de serviço, para o atendimento. O mercado brasileiro cresceu tanto nesta última década e este nicho, ele precisa ser ocupado por alguém. E a Avianca se propôs a fazer essa ocupação e eu me encantei por esse projeto e esse foi o motivo principal.